Você sabia que a Cannondale Scalpel é a mountain bike mais desejada pelos pilotos de todo mundo? Siga esse vídeo agora com a gente e descubra o porquê no nosso Riders Bike Review com a Cannondale Scalpel 2020. E aí galera, vamos lá com mais um Riders Bike Review com a Cannondale Scalpel 2020. É isso aí, muito se fala no mundo do mountain bike sobre a mágica da pilotagem da Cannondale Scalpel. A bike que consagradamente, como a gente insiste de falar, levou Henrique Avancini ao título de campeão mundial de maratona, levou ele a campeão do Brasil Ride, brigou na ponta em todo o Cape Epic desse ano e está escorrendo o circuito mundial da UCI em busca dos pontos da vaga olímpica com a Cannondale Scalpel. Mas por que uma bike full tomou o lugar das Riders, de todas as outras bikes em prova, seja de pista, seja de maratona, onde até bikes mais leves, sem suspensão traseira, fariam diferença? Pela eficiência. Vamos mostrar para vocês os pontos fortes, a grande diferença de se pilotar uma Scalpel na versão dessa aqui, que é a Scalpel 4 de 2020, a bike de linha comercial com a geometria idêntica à bike World Cup que os pilotos profissionais aqui que usam hoje. Mountain bike Cannondale Scalpel, a bike que a Cannondale determina como XXC, Extra Cross Country, uma bike super agressiva para trilhas, para pista e consagrada no campeão mundial de maraton. É possível tudo isso na mesma bicicleta? Sim, gente. Por isso, se engana quem fala que o diferencial da mountain bike da Cannondale é a Left 8. Nós temos várias bikes com Left 8 super eficientes, porém a Scalpel, o que determina o seu diferencial de pilotagem é o quadro. Exatamente. E o conjunto quadro Left 8 é incrível. Isso é uma coisa que faz a diferença total para quem procura uma bike versátil, leve e rápida. Quando analisamos a geometria da Cannondale Scalpel, a primeira coisa que você percebe são traseira mais larga, onde a largura da traseira dela tem uma compensação para o espaço do K7 e a roda tem a mesma angulação nos dois lados. Nesse caso, o atleta tem a mesma transferência de tensão de curvas para os dois lados quando você está pilotando em alta velocidade. Isso mesmo. Não tem aquele chamado guarda-chuva do lado do K7 para compensar esse espaço. O quadro faz esse trabalho por você no movimento central especial da Cannondale e manter o funcionamento perfeito da sua bike. Outra grande curiosidade, quando você procura ao longo do mundo por atendimento de garantia, defeitos de quadro, o Cannondale Scalpel é o que ter o menor número de incidência de defeitos de fabricação, quebras e outros quando você fala em rigidez. Isso mesmo. Não tem bike que exige muito do equipamento. A bike recebe muitos impactos. Os links são extremamente forçados. E a Cannondale Scalpel, apesar de ser extremamente leve, ela suporta tudo isso. Isso é o desenvolvimento da Cannondale dos carbonos, chamados Balistec e do High Mold. Conhece essas tecnologias? Entra no site da Cannondale e a gente vai explicar para vocês a maior diferença. É muito simples. A grande diferença das mountain bikes e das bikes da Cannondale em geral de carbono é a Cannondale não utiliza fibra de carbono. Exatamente. Ela utiliza o carbono em forma de placas. A tecnologia é chamada Balistec, onde as placas direcionais são amontoadas na direção das partes da bike, que precisam de maior rigidez, que vão receber mais impacto, deixando ela muito mais rígida e muito mais eficiente, que é o que se procura em uma bicicleta de carbono. Isso mesmo. Não é só leveza. Nós temos bicicletas de alumínio, que são tão leves quanto o carbono. Porém, não suportam toda a carga que o piloto coloca e, principalmente, não transferem toda a potência para a bicicleta e a vibração do solo para o piloto. Avaliando essa geometria extremamente agressiva de pilotagem da Scalpel, você percebe que o primeiro diferencial, a gente já falou em outros momentos, é a Left Ocho, que tem um offset avançado. Você percebe que o eixo da roda dianteira está extremamente avançado em relação ao ângulo da testa, da frente da bicicleta, que é o que te dá maior agilidade, antecipa o impacto e a forma como ela ultrapassa os obstáculos no chão te dá muito mais segurança e menos rebound no piloto. É, exatamente. Aquele soco que você recebe, ele não é recebido de baixo para cima, e sim de uma forma inclinada, direcionada, a qual vai absorver melhor no quadro ao longo dele o impacto da bicicleta. Outra questão que você vê em relação à traseira mais curta da bicicleta, para te dar uma aceleração mais rápida em subidas e retomadas, você percebe que existe uma compensação no quadro ao longo da geometria, onde o movimento central está praticamente plantado de uma forma de ataque. Isso te beneficia, te agiliza a aceleração da bicicleta e te põe uma posição de pedalada em pé muito mais eficiente e confortável. Analisando o choque traseiro da bicicleta, você verifica a forma longitudinal de distribuição de impacto e vibração. Quando você pega o top tube da bicicleta, que seria o ponto de conexão da suspensão dianteira com o quadro, ele está em uma direção, em um line, ao qual o choque traseiro vai devolver a roda traseira na mesma formação. Ou seja, o impacto dianteiro entra no quadro da bicicleta e a roda traseira automaticamente compensa essa estabilização. Isso aumenta muito a eficiência da leitura de terreno, a bicicleta vibra menos quando a gente fala de leitura de terreno, o amortecedor funciona de uma forma muito mais eficiente quando recebe impactos, quando aterriza, quando vibra o chão, quando pega terreno irregular e o piloto sofre muito menos isso em cima dela e automaticamente se desgasta muito menos na pilotagem. É isso mesmo, o teu corpo em cima da bicicleta recebe muito menos impacto e aumenta o tempo de contato das rodas no chão, que é o que vai te dar um desenvolvimento muito maior da bicicleta, que é o principal objetivo do ciclista. Agora chegou a hora de você escolher a sua Scalp. Ah, mas eu não tenho um orçamento para comprar a bike do Henrique Avancini. Eu não tenho um orçamento para comprar uma World Cup. Esse é outro grande diferencial. A Canon Deio replica a geometria, a Left 8 em vários modelos. E hoje você tem bicicletas de entrada super acessíveis, como essa aqui que é a Scalpel 4, toda em fibra de carbono, com a Left 8, com 12 velocidades, com exatamente a mesma posição de pilotagem na World Cup, custando aproximadamente um terço do valor da bike top de linha. Essa é uma das maiores preocupações da Canon Deio. A sua experiência em pedalar. A gente tem a grande preocupação em transferir para você a melhor experiência possível em cima de uma bicicleta, no seu dia a dia, nas suas competições e seus treinos. Não é somente vender um produto ou vender uma atualização. Nós queremos que você tenha experiências. É para isso que a gente pedala, é para isso que a gente vive. E é por isso que nós estamos aqui mostrando para vocês as possibilidades de você adquirir uma bike full, com eficiência, com pilotagem, dentro da sua realidade. E aí, gostou do nosso review da Scalpel? Inscreva-se no nosso canal, siga o nosso Instagram, mande mensagem para a gente, entre em contato, tire suas dúvidas, consulte uma especial para você. Essa bike, no caso a Scalpel 4, ela vem de fábrica com o conjunto SRAM Eagle GX. Nós da Hydra temos as opções para você, com o Shimano XT, com o Shimano XTR e outras opções de upgrade. Entre em contato com a gente, escolha a sua Scalpel e desfrute da melhor experiência possível em cima de uma Canon Dane.